Essa é a cama infantil padrão solteiro Montessoriana. Ela tem uma base de 12 centímetros, vai diretamente no chão. Tem grades de proteção com o tamanho de 1,25 m. O tamanho da abertura nas laterais é de 55 centímetros. Essa cama é para ser usada com colchão padrão solteiro, nas medidas de 88 por 1,88. A altura ideal para esse colchão é de até 17 centímetros. Temos a opção da cor natural resinada, que é a mesma do vídeo, e da cor embuia. Podemos fazer sem desenho algum ou com desenho de coração e carrinho. O desenho e a cor tem que ser escolhida no ato da compra. Essa cama Montessoriana, ela pode ser retirada das grades de proteção, deixando ela uma cama padrão solteiro normal. Vou filmar aqui próximo para vocês verem o acabamento. As pontas são arredondadas, a grade de proteção, para evitar que a criança se machuque. Vou levantar o colchão aqui para vocês conhecerem a base. É uma base super reforçada, feita em madeira maciça, suporta mais de 150 quilos. Esse produto é uma ótima aquisição, uma cama Montessoriana, dá autonomia para a criança descer e subir da cama, deixando ela mais independente e mais confiante. Obrigado. Obrigado.